Continuar, manter o mesmo nível de 90 minutos, as primeiras vezes, a gente acaba começando a ver como foi contra o Santos e depois perde o próprio controle do jogo. Então ele bateu muito nessa terra, que foi o número do jogo que a gente pegou, que realmente foi uma equipe qualificada, que é o mesmo nível que o nosso, e a gente começou a entender e acabou relaxando depois, e ele bateu muito nessa terra como deixou isso acontecer contra o Corinthians. A gente começou bem a manter, meio em 90 minutos, todo mundo agrupado e muito à vontade. Foi o que ele falou, a gente não pode em momento nenhum relaxar, porque a equipe do Corinthians é muito qualificada, uma equipe de pegada muito forte, então é por isso que ele falou que em momento nenhum a gente pode relaxar dentro de campo. Souza, a sua esquerda aqui. O primeiro, e talvez também o último encontro entre vocês e o Corinthians, foi um jogo cercado de muita polêmica, erros de arbitragem ou não. E... Estamos acompanhando ao vivo a entrevista coletiva do Souza, volante do São Paulo, confirmadíssimo para o grande jogo, quarta-feira, 10 da noite, na Arena Corinthians, com a completa do Fortes Esportes, a casa da Alimentadores. Daqui a pouquinho, o Danilo, jogador da Corinthians, na entrevista coletiva. A gente fala o que aconteceu em relação à vitragem lá, porque a opinião e... Alguns concordam, outros não, nos acham que foi, outros não, fugiram um pouco disso. Porque a gente não pode em momento nenhum deixar acontecer, foi o que aconteceu lá. A gente fica na frente do resultado duas vezes e acabar, primeiro, perdendo o jogador. Num jogo em clássico, você perde o jogador, você fica muito vulnerável. E segundo, depois de estar na frente do resultado duas vezes, deixar o Corinthians virar. Então, isso fica na frente do resultado.